Bagunça, ausência de ordem, falta de organização, tumulto ou confusão. No vídeo de hoje, vamos reagir ao streamer youtuber Kaito, que reuniu uma galera para jogar Dead by Delete de uma forma diferente. Eles jogaram com dois assassinos e oito sobreviventes, fazendo assim uma tremenda bagunça que rendeu muitas risadas e diversão para ambos os lados. Bora curtir juntos esse vídeo maravilhoso? Vitor, passa no Vivoadora do Goku e bora reagir! Dois Killers versus oito Survivors. Esse é o vídeo que vamos reagir hoje. Eu sempre quis que, mano, o DBD tivesse algo assim, tá ligado? Um evento assim desse tipo. Comenta aí se você também gostaria, onde dois Killers na partida jogassem contra oito sobreviventes. Cara, seria muito legal, seria uma loucura e a gente vai ver esse vídeo agora junto. Bora lá. Dois Killers, oito Survivors e dez Generators. Dez Geradores? Dois Killers, oito Survivors e dez Generators. Super Elf e eu estamos jogando como os Killers e nós descobrimos algumas combinações extremamente divertidas de Killers e Perk. Um único Perk vai ativar para ambos os Killers, então nós obtemos um monte de valor de Perks que você não esperava. Veja o vídeo inteiro para ver alguns incríveis vídeos que nós e os oito Survivors. E se você quiser ver o que o Deathslinger segura com a corrente e o Buber passa a Serra, mano. Nossa, duas caçadoras. Isso vai ser raro. Ok, ok, vamos fazer isso, vamos fazer isso. O que se eles não estão na Main? Oh, eles estão, eles estão. Você vai direitinho, vai direitinho, vai direitinho. Meu Deus. A morte. Vamos, vamos, vamos. Ah, não, ele é foda. Não é impossível fazer Chase, tá ligado? Eu vou fazer Chase, não vou fazer Chase, tá ligado? Oh, estamos aqui, Aaron, 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 Aaron. Ok, ok, você vai daquela forma? Não tem jeito. Eu pego ele, eu pego ele, eu pego ele. Oh meu Deus, pera, pera, ele está morto, ele está morto. Eu pego ele. Eu pego ele, ele está morto, ele está morto, ele está morto. Tem um monte de machado. Tem um monte de machado, mano, eu pego alguém aqui. Oh, pega ela, pega ela, pega ela. Cara, isso ia ser muito legal, velho. Caralho, isso ia ser demais, rapaziada. Fala que isso ia ser incrível, velho. Um evento assim. Eu acho que falta isso no DBD, tá ligado? Você tem Agi? Não. Falta esse tipo de, sabe, esse tipo de loucura, assim, esse tipo de diversão, sabe? Oh, eles estão rushing Gens so hard. Eu preciso de relar, eu preciso de relar, eu preciso de relar. Eles já fizeram 5 genes, velho. Cara, já fizeram 5 genes. Já fizeram 5 genes. Não tem jeito que eu me esqueci. Espera, eu vou beber. Legal, eu tenho Aaron. Nossa senhora. Nossa senhora. Oh, eu tenho super speed right now. Oh, vamos lá. Nice one, Ben. Good job. Eu preciso de relar, eu preciso de relar. Aqui, Agi, Agi, Agi. Oh, meu Deus. Speed, speed. Nice. Eu não posso fazer nada. Vamos lá. Vamos lá. Oh, eu posso te ouvir. Oh, hi, o que é? Oh, sleep, sleep, sleep. Oh, mano. Oh, eu encontrei, eu encontrei. Espera, você está carregando agora? Eu estou carregando, eu estou carregando, sim. Eu tenho a G-speed. Espera, eu estou carregando. Ele não está carregando, ele não está carregando. Continua, continue indo. Sim. Ok, você pode ver agora. Imagina, dois killers jogando em cal, velho. Contra 10 sobreviventes. Ou, contra 8 sobreviventes. Isso é muito legal, velho. Eu tenho um crossbar através do corn. Eu acho muito que faltam essas coisas no DBD, cara. Eu não sei onde eles estão. Eu estou tentando atingir pessoas random, mas eu não estou mesmo chasing. Tipo, eu estou atingindo. Tipo, vocês podem falar, ah, Demo, mas ia ficar muito forte, que não sei o que, pra tal, pra um lado ou pra outro. Mas, mano, nesse tipo de jogo, assim, coisas fortes, mano, são legais, tá ligado? Vira uma zorra, assim, vira uma, né, uma putaria, isso é legal, mano. Meu Deus. Olha isso, sobreviver. A hora de sobreviventes. Eu acho que eles estão todos resetando no main. Faltam 3, gente, mano. Vamos lá. O que é isso, cara? Vamos lá. Oh, meu Deus, tem tantas pessoas. Eu tenho a velocidade de agir, oh, meu Deus. Olá, Jonathan. Isso é tão louco. Veja isso, veja isso, veja isso, crossbar. Isso vai atingir. Nossa! Boa! Caralho, linda. Não tem jeito. Porque você põe isso, e aí ele atingirá perto de mim. Eu não acredito que esse atingiu. Espera, é você? Oh, sim. Olá. Ah, você vai atingir o atingir? Oh, você sabe que eu vou atingir. Não! Porra, brota um serve toda hora com a lanterna, né, mano? Sim, eles estão atingindo, eu acho. Por favor, não pegam isso. Por favor, não pegam isso. Não, você tem. Sim, eu tenho. Nice, nice, nice. Coloca a paleta. Estou atingindo? Sim, eu tenho! Nice! Nice! Oh, aqui, cross, cross, cross. Ok, eu vou atingir, eu vou atingir. Eu vou atingir. Eles estão atingindo, sim, eles estão atingindo, mano. Sim, eles estão atingindo para mim. Pronto? Sim, eu peguei. Ai! Duas caçadoras correndo lado a lado é insano, né, mano? Caralho! O que vocês acham que dificultaria muito a vida dos sobreviventes, mano? Tipo, qual dupla de killers que seria mais insano, assim, tá ligado? Tipo, duas nurses? Ou... Vamos colocar killers diferentes. Comentem, tipo, killers diferentes. Tipo, uma nurse, uma spirit. Uma nurse e um blight. O que vocês acham que ia ser muito tenso, tá ligado? E mapa fechado. Um Myers de espelho e um Ghostface. Sei lá. Você vai ter uma porta, você vai ter uma porta. Ok. O que? Nós temos no caminho. Oh, espera, sim. Não há um caminho. E o blight. Isso é muito bom. Ok, eles caíram a porta, a porta, a porta. Onde você está? Ok, eu vou atingir. Nós sabemos que eles estão aqui. Onde estão eles? Oh, eles estão completamente atingidos. Onde estão eles? Eles devem estar, eles devem estar em Mainz. Eu vou procurar. Eu vou procurar, eu vou procurar, sim. Isso é tão rompido. Espera, se você vê eles, vá para a porta. Deixa eu tentar ir para a cross-nip. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Venha para a Mainz, venha para a Mainz. Nossa. Oh, vamos lá. Eu deixo eles. Tente, tente, vá para ela. Oh, eles foram fora. Eles não conseguem ganhar, mano. Oh, não. Vamos lá. Oh, meu Deus. Cara, bobe em Deathslinger, velho. Vamos lá. O que é que? Onde devemos ir? Porque nós temos que ficar juntos. Onde devemos ficar juntos? Nós precisamos de fazer uma coisa. Ok, ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mano. Oh, wait. Oh, o que? Que maldade, velho. Olha o tanto de serve ali, velho. Olha o tanto de serve ali, velho. Sim, você entende? Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Ok, eu tenho a Agi. Eu tenho a Agi. Não tem jeito. Não tem jeito. A Agi Speed. Espera, deixa eu pegar esse cara. Deixa eu pegar esse cara que está teando. Onde ele está? Não, não, no palet. No palet. Oh, eu errei. E agora? Body block, mano. Vamos lá. Body block é sacanagem. Oh, meu Deus. Eu estou sentindo aqui. Eles não podem fazer nada. E agora eu estou sentindo aqui. Salve, 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 salve. Oh, meu Deus. Você não pode, você não pode. Oh, não. Eu estou sentindo. Eles bloqueando. No palet, tem outro slug. Pegue ele. Pegue ele. Pegue ele. Oh, 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 oh. Meu Deus do céu. Veja, veja, veja. Veja, veja. Não vai funcionar, não vai funcionar. Não, não vai funcionar. Oh, não, ele não. Ok, salve. De novo? Não, não. Tem pessoas aqui. Vem para onde eu estou enroquecendo. Tem duas. E o que eu estou enroquecendo? Onde eu estou enroquecendo? Traga ele em volta, garota. Traga ele em volta. Não! O que do diabo? Eu tenho alguém. Onde? Onde você está? Eu estou na main. Na main? Sim, desculpe. Eu apenas os enroquei de muito longe. Estamos em uma construção. Estamos em uma construção. Oh, meu Deus, mano. É como se eles... Oh, reggae trapper ia ser engraçado, hein, mano. Oh, onde é que eu estou? Outro arco, já. Espera, estou a tirar. A Micaela tomou o tiro quando ela vai tentar cegar. Isso é muito bom, mano. Pro-strats. Acabou, acabou. Cara, imagina como o DBD seria divertido. Caralho, ia ser muito divertido, rapaziada. Essas palhaçadas, assim. Isso é muito engraçado. Isso é louco, mano. Espera, desculpe, desculpe, desculpe. Vamos pegar ele. Ok. Vamos pegar ele. Eu o tenho, eu o tenho, eu o tenho. Olha, essas combinações de killer, mano. Sim. Oh, meu Deus, estamos tão... Eu tenho, eu tenho. Ia ser muito divertido jogar de killer, velho. Ok, estamos bem. Imagina oito sobreviventes na cal também. Isso é louco. Que calça. Olha, eu estou flotando. Eu estou flotando, galera. O que? É, bugou, mano. Bugou, bugou. Espera, pode você encarar ele? Ok, eu vou tentar. Bugou. Que isso, mano. Conseguiu hookar ainda. Pegue o maior building. Mano, eles são como ratos. Estão todos no campo, mano. Vamos pegar alguns kills real. Eu só tenho um head on. Não, head on. Do head on, hein. Oh, meu Deus. Caramba. Humilhados. Oh, eles todos queriam um lanterna. Oh, meu Deus. Onde estão eles? Meu Deus, mano. A head on. Eu tenho um jink, eu tenho um jink. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Bang. Uma retada. Oh, nós temos. Sim, nós temos. Não, jeito. Não, Jonathan. Jonathan. Jonathan está morto. Jonathan está morto. Eu tenho alguém? Você quer atar eles? Eu estou no basement. Traga eles até o top do basement. Aqui, aqui, aqui. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo para o locker. 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 Oh, the head-on. Move. Oh, what the fuck? We got a full basement tree. What have you ever seen this before? We got the full basement tree and the game is over. What is going on? What is happening down here? Oh, what up? They want us to come to Bane. Hello. They're gonna all head-on us. Everyone, get in the lockers, get in the lockers. They're setting up a trap. No way. Yeah, make them jump out. What? No. Ele errou o tiro, velho. We got the second one, we got the second one. Wait. Meu Deus do céu. Oh, my God. I got it. Nice? Wait, let me also... Wait, I'll block, I'll block. No, he's blocking it, man. He's blocking it. Let's go wild. From the head or from the old head. Wait, you get this, you get this, you get this. This is not a lock. No. Meu Deus. Nossa. Inferno, velho. Don't worry, he doesn't expect this. Oh, my God. This is so hectic. Is every lockers in the lockers? I think they are. Oh. Wait, there's someone still on a gym. I just saw someone with barbecue. Over here. Um cara fazendo gym, velho. Wait a second. What are you doing over here? I'm coming, I'm coming. Where are they at? They're in the corner, in this corner. They're in the locker, I think. They're in the locker. Let's go. Oh, my God. No, fool. No, I don't... I'm practicing. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Outras combinações aí. Se vocês comentarem aí que vocês gostaram do vídeo, se vocês quiserem que eu traga esse react aqui desse vídeo, vocês vão ter que comentar aí. Ele falou, Damon, traz o outro lado do Mars e do Ghostface. Aí eu trago esse vídeo também, beleza? Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Eu me diverti bastante. Realmente é muito engraçado. Acho e sinto falta de um modo desse no DBD. Sinto falta de mais... Mais essas zorras, assim, essas, né? Essas patifarias, coisas fortes no jogo e tudo mais. Sem esse meta somaçante de só fazer gen e só correr incansavelmente atrás de serve porque senão toma todos os genes muito rápidos. Eu acho que tinha que ter alguma coisa, né, que quebrasse um pouco isso, que trouxesse só realmente a diversão e a palhaçada aí. Então eu sinto falta de um modo desse daí. Acho que seria muito legal e muito bem-vindo. Comenta aí o que vocês acham, se vocês gostam da ideia ou não, beleza? Enfim, é isso. Tamo junto. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui pra eu saber que você assistiu, digita... Buba. Digita Buba no vídeo, beleza? Nos comentários. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho